Uau! Esse é um ótimo dia pra eu banhar de piscina! Esqueci de uma coisa! Um protetor solar! Prontinho! Yes! Um, dois, três! Yes! Piscina! Eu também quero! Isso, mamãe! Vem brincar comigo! Mas, peraí! Grávida pode ir na piscina? Claro que pode, Henrique! Oh, delicious! Essas pipocas coloridas estão uma delícia! Mamãe, a senhora não ficou sabendo que não pode comer na piscina! Regras de conduta é... Não é para crianças, né? Para adultos dentro da piscina! E outra, essas comidas não são nada saudáveis! Refrigerante e pipoca a gente só pode comer às vezes! É verdade, Henrique! Mas é porque são tão gostosas! Mas eu já aprendi! Isso aí, mamãe! Prontinho, Henrique! Agora eu vou nadar! A senhora passou protetor solar? Não! Meu Deus, mamãe! A gente deve usar protetor solar para nos proteger do sol! É verdade, Henrique! Vou buscar! Tá bom! Prontinho! Agora já posso entrar! Vamos? Vamos! Um, dois, três e... Henrique, Henrique! Eu sei fazer uma coisa muito legal! Vou te ensinar! Olha! Um, dois, três... Mãe, peraí! Mamãe, o que a senhora vai fazer? Ah, Henrique! É uma cambalhota! Quer ver? Um, dois, três e... Não! Mamãe, a senhora tem um bebê na barriga! Não pode sair fazendo cambalhota! Regra de conduta! Lembra? A senhora sempre me ensinou! E agora não sabe? Esqueceu tudo? É verdade, Henrique! Vamos brincar mais! Aham! Mamãe, mamãe! 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 O que foi, Henrique? Regras de conduta não pode ficar pulando em mim, porque sem querer a senhora pode me machucar e eu posso machucar o bebê, mãe! Ah, é verdade, Henrique! Eu sempre me esqueço! E agora? A gente vai brincar de quê? Já sei! A gente pode brincar de bombinha de água! Isso mesmo! Eu vou buscar! Ai, que frio! Eu vou ter que correr! Mamãe! O que foi, Henrique? Regra de conduta para a mamãe grávida! A senhora está molhada! Pode escorregar no chão e ainda machucar o bebezinho! Você tem toda a razão, Henrique! Eu não vou correr mais! Henrique, tem um pra você e um pra mim! Yes! Henrique! Regra de conduta para a criança na piscina! Não pode acertar os olhos das pessoas, tá bom? Tá bom! E nem no rosto! Vai! Vamos! 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 Pessoal, hoje eu ensinei a minha mãe regra de conduta na piscina e também para grávidas! Uau! Eu adoro vir na piscina aqui da casa da minha avó! Uau! Ai, meu netinho, seja muito bem-vindo à casa da vovó! Divirta-se, hein? Aham! Tá bom! Eu vou tirar minha mochila porque eu já vou pular! Um, dois, três e... Menino! O que foi, vovó? Olha só a sua vestimenta! Nem é apropriada para tomar um banho de piscina! Vestimenta? O que é vestimenta? Essa é sua roupinha bonita, passadinha! Não é apropriada! Oh, oh! E qual é? Roupa de banho! Eu trouxe na minha mochila! Aham! Pode se trocar, meu netinho! Estou de olho em você, hein? Uau! Agora sim, vovó! Posso entrar? Calma, menino! Você não tá esquecendo de alguma coisa, não? Não! Não tá esquecendo de nada, não! Está sim! O protetor solar! Regra de conduta para crianças na piscina! É mesmo! Já havia me esquecido! Prontinho! Já posso entrar? Mas é claro, fofinho da vovó! Um, dois, três e... Oh, menino! Oh, menino! O que houve de novo, vovó? Você está doido da cachorra, menino? Eu acho que não, vovó! Não pode sair correndo e pular na piscina! Regra de segurança para crianças na piscina! Você tem razão, vovó! Agora eu vou entrar devagarinho! Yeah! Chuva! Menino! É mais devagar! Opa! Desculpa, vovó! Agora eu vou entrar! É! Uau, que dia incrível e refrescante! Pessoal, vocês também gostam de ir para a casa da vovó? Nossa, depois dessa brincadeira toda, me deu uma fome! Eu ouvi fome? Espera aí um minutinho, eu vou preparar um lanche incrível! Sério, vovó? Yes! Nossa, eu adoro os lanchinhos da vovó! São os melhores! Prontinho! Aqui, meu netinho, seu lanchinho! Obrigado, vovó! Menino! Regra de conduta para crianças na piscina! Não pode comer lanche dentro d'água! Ai, desculpa, vovó! Mas aonde eu vou comer? Ai, menino! Em qualquer lugar, menos na piscina! Vai sujar toda a minha água! Tá bom, vovó! Essas crianças! Vamos ver o que tem no lanchinho que a vovó fez! Hum! Que delícia! Sanduíche de chocolate! Mas, eu posso comer sol! Aham! So delicious! Agora, é só descansar uns minutinhos e voltar para a piscina! Opa! Já deu os meus 15 minutos! A vovó está dormindo! Vamos continuar brincando! Olha, uma criancinha brincando em uma velhinha dormindo! Bora, eu pego! Oi, criancinha! Oi! Olha, eu preciso mandar bola para a gente brincar! Ah, legal! Vamos brincar? Eu não posso falar, viu? Me desculpa, mas eu não posso! Eu não posso! Vem daí, vovó! Vem daí! Sai daí! Henrique, meu netinho, você está bem? Estou sim, vovó! E sabe, hoje eu aprendi várias regras de conduta e segurança na piscina! Sabe, hoje foi tão incrível! Bom dia na casa da vovó! Um beijão e tchau, tchau! Até os próximos vídeos!